Fala galerinha, beleza? E aí como é que vocês estão? Seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o André, tô começando mais um vídeo pro canal Galera, tamo aí com PES 2020 Mobile, dia de atualização semanal Então vamos ver aí quais foram os jogadores que vieram destaque E se tem mais alguma novidade da Konami Então vamos lá, vou apertar aqui em continuar É, pra substituir os dados e ver se veio Messi Acho que eu tenho quase certeza que veio Messi, Neymar Então vamos lá, vamos apertar aqui em continuar É, é, garotada, tomara que o Neymar tenha vindo, hein Vou ver que a primeira notificação da Konami tá em inglês Então não vai dar pra ler por enquanto Deixa eu baixar isso aqui É isso daí, vamos apertar aqui em fechar a primeira notificação É, só tem ela mesmo Ó, temos Legend, hein, temos Legend Se eu não me engano é o Deco, hein Ó, Del Piero e Clive Parece, parece, parece É, tomara que tenha vindo com o GP, hein Konami podia mandar esses Legend com o GP O que vocês acham? Então vamos fechar aqui Vamos ver aqui quais são os jogadores que vieram na condição boa Claro, claro, Lionel Messi Lionel Messi tá sempre vindo na condição boa Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Neymar Van Dijk Rolyken Mbappé Salah Griezmann De Bruyne Sérgio Ramos Oblak Busquete Ederson Benzema Tony Kroos É, Thiago Alcântara Colibari Varane Lacazete Roberto Firmino Raktiti Saúl Godi Skrinha Cortou Ação Vic Son Mano, tem muitos jogadores de bola preta Que vieram boas essa semana, hein Interessante Vamos ver aqui que vieram na pior fase Ah, meu goleiro titular veio na pior fase Semana D Aí não, hein A Labar veio naquela semana ruim também É Lengley Caramba O Telestag veio na semana ruim É meu melhor goleiro Vamos ver se veio mais alguma coisa aqui É, aqui não veio nada Não veio nada Vamos ver aqui nessas mensagens aqui É, também aqui não tem nada Vamos abrir aqui os empresários Vamos ver aqui Ah, não é box com GP É box com moeda Vamos ver aqui, ó Primeiramente essa box Ou primeiramente aqui Será que mudou alguma coisa Ou continua os mesmos Não, mudou Mudou Mas aqui a gente não tem interesse Não mesmo Não mesmo Douglas Vamos voltar aqui Vamos vir aqui nesses Legend E ver quais são os jogadores Ó, esse aqui ainda não tinha vindo, hein Deco Interessante Deco, Deco 85 de meio atacante Joga no colo de posição Joga no colo de posição Ponta Joga no colo de posição Muito bom Muito bom Tenho todos os dois São muito bons É, esses aí são os três Legend Que vieram essa semana Eu não vou rodar, cara Eu não vou rodar Fala nos comentários se vocês vão rodar Já vi algumas pessoas aqui no grupo Que tiraram ele No grupo de Whatsapp Vamos ver aqui E esses são os jogadores dessa semana Messi Que não se cansa mais de vir Destaque O cara Mano Já vi aí várias vezes Destaque Ótimo jogador Esse aqui acho que chega a 100 Esse aqui, ó Neymar Que fez um ótimo Um excelente jogo, cara Fez um ótimo jogo É Na Champions League No último jogo da fase de grupo Ótimo jogo Ele deu a bola pro Cavani também Bater o pênalti Ótimo Cara Ele fez um ótimo jogo Ótimo jogo Vamos ver aqui a velocidade dele Um 90 Resistência 83 É Mano Neymar Neymar Vamos ver aqui, ó O Varane Ótimo jogador também E ele é muito rápido Deixa eu ver aqui a velocidade dele Finalização Cabeceio Velocidade, ó De 89 É porque ele não vai evoluir muito ainda O Varane é um excelente jogador Temos aqui quem mais Depay Temos aqui Musleira Ó O Vard Esse aqui é bem rápido também Esse aqui é rápido Molequinho é muito rápido Finalização Velocidade absurda Resistência Contato físico dele é quanto É o contato físico 74 Legal Aqui, ó Keita Fez um dos gols aí na vitória Na última vitória aí do Liverpool Na Champions League Aqui, ó Sam Vic Eu tinha ele no computador no passado Era um ótimo jogador também Vamos ver esse aqui, ó Martial Meia esquerda Temos aqui É É Bambisaca Acho que é esse o nome desse cara Lateral Vamos ver aqui as habilidades dele Mano do céu O cara é rápido, hein Desarme é quanto? 90 Opa Desarme 92 Legal Legal Contato físico dele é quanto? Deixa eu ver aqui Contato físico 79 Vai até quanto? Mano, esse molequinho aqui é interessante, hein Interessante Interessante Esse lateral esquerdo 33 anos É Esse aqui não já não é mais É Assim Tão interessante assim não Vamos ver aqui É Não é tão interessante não É Tomara que eu tire o jogador bom aqui Porque talvez seja uma das últimas vezes Que eu esteja rodando aqui nesse pot Talvez seja uma das últimas vezes Talvez eu não rode mais aqui Em nenhum pot Nem jogadores da semana Vamos lá Tomara que eu tire algum jogador interessante Então Vamos lá Vamos buscar aí Do Neymarzinho Será que ele vem pra gente? Será que ele vem? Vamos lá Vamos gastar aí 300 moedas Foi pra onde? França Depay É Não é o Neymar Não é o Neymar É o Depay Vamos ver Acho que esse aqui chega a 97, né De De centroavante É Já veio aí o Depay Nosso time Vamos ver aqui outra vez Mais uma chance 100 moedas Tomara que agora ele venha, hein Vamos ver Vai pra onde? Vai pra onde? França de novo Vamos ver Vamos ver Ah, outra vez, cara Depay Outra vez Camisa 11 Mais um Depay Pro nosso time Ah, Konami Que isso, Konami Dois repetidos Vamos ver aqui Temos mais só Uma chance Uma chance aí De conseguir Um desses dois Monstros Ah, Konami Konami trola muito, cara Konami trola demais Konami trola muito Vamos ver pra onde que foi Ah, fala sério, hein Konami Fala sério Olha os caras que eu tiro O Depay Mano Vou até evoluir o Depay Porque eu tirei dois Mas esse daqui Um Ah, Konami Trola demais, velho Trola muito Vamos ver aqui Esse jogador 1m90 Ah, contra-ataque Nem tem bola É, passe baixo Não tem Ah, velho A Konami trola muito Trola demais Vamos evoluir aqui Esse outro jogador Vamos evoluir aqui O Depay Vamos ver até quanto que ele fica Vamos converter aqui Um dos Depay Em preparador Vamos converter Esse daqui É isso daí Continuar Vamos ver Tá aqui Vamos usar ele pra Treinar esse outro Que a gente pegou Vamos ver aqui Aqui, ó Deu 8 mil pontos Vamos colocar só ele Pra ver até onde que ele vai Depay Depay Ele é bem rápido, cara É bem rápido Vamos ver se Ah Queria tirar Neymar, velho Neymar Outro Messi O Messi já tem um destaque Mas só que esse aqui Evolui bem mais Essa aqui talvez seja a última vez Que eu esteja rodando aqui Nesses spots Acho que vai ser a última vez Não vou rodar mais Vou deixar Começar a juntar moeda Pra eu tentar pegar O Legend de Beckenbauer Vou tentar fazer isso Vamos aqui Avançar Vai ter o nível 28 aí Já tá nível 20 Vamos ver Ó Falta aí 6 níveis Já tá aí 96 É Acho que ele vai ficar 97 mesmo Como eu previ Vamos lá Ó 97 É Eu já tinha visto Ele veio outras vezes E Ficou esse mesmo Over Vamos vir aqui em detalhes Do jogador 1,70 E 6 Ó Ele pode jogar também De ponta Vamos aqui ó Passe rasteiro Finalização de 93 Velocidade 94 Aceleração Passe do chute 96 Também Contato físico 82 Resistência 83 É É uma cartinha Meio que interessante Cara Meio que interessante Passe rasteiro dele Passe alto Mas é isso galera Espero muito que vocês tenham gostado Fala nos comentários Quem foi que vocês tiraram Fala aí se vocês tiraram O Neymar Se tiraram o Messi Ou o Varane É Eu fui trollado aqui Não tirei Ninguém que eu venho usar De titular É Fazer o que A Codamia sempre trola Fazer o que Mas é isso Vou ficando aqui Valeu E Fui Música 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 Transcrição e Legendas por Query